30 veículos extras começaram a operacionalizar na tarde desta sexta-feira, com a missão de acomodar os mais de 20 mil passageiros que devem buscar as rodoviárias estaduais e municipais neste final de semana, quando acontece o primeiro turno das eleições de 2024. De acordo com o diretor de transportes do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe, Everton Menezes, todo o planejamento funcional estava pronto desde o início desta semana. Nós fizemos um planejamento e vamos colocar 30 veículos extras. Vamos também ficar com atenção com as cooperativas do interior, que tem alguns ônibus extras, se tiver necessidade, que a parte secundária a gente também utiliza. Estaremos também com a parte de fiscalização do transporte, com 25 fiscais nas principais rodovias e teremos também quatro equipes volantes trabalhando nas principais estradas do nosso estado. No contexto geral, entre ônibus integrados ao transporte interurbano, veículos pessoais e viaturas oficiais das forças de segurança, a expectativa é que mais de 500 mil sergipanos transitem pelas vias expressas estaduais e federais em Sergipe. Para evitar contratempos, o diretor orienta a população a buscar as plataformas de embarque de forma antecipada. Nós temos uma atenção maior com Estância, Lagarto, Itabaiana, Nossa Senhora da Glória e Propriá. São grandes polos que formam grandes seccionamentos. Por exemplo, daqui para você ir para a Candidate de São Francisco, você tem que passar para Nossa Senhora da Glória, um grande seccionamento. Itabaiana também, você vai para Uba-Uba, passa por Estância. Então, esses locais, nós temos uma atenção diferenciada. E por isso, nós sabemos que uma demanda é muito maior. Recomendamos que a população procure antecipar a compra da passagem, para que quando chegar a hora de viajar, viajar com tranquilidade. Lembrando que nos veículos do transporte intermunicipal de passageiros, só viaja sentado. Ele não pode sair do terminal, em hipótese alguma, com pessoas em pé. Em termos gerais, o quantitativo de ônibus saindo de Aracaju com destino aos demais 74 municípios, passou de 597 para 627. Até a próxima segunda-feira, todos os terminais rodoviários estarão funcionando com 25 fiscais plantonistas. Motorista, Ademir Mota reconhece que o fluxo de passageiros começa a registrar ampla intensidade. Passa por Itabaiana e Ribeirópolis. Como é que está o movimento? Está começando a melhorar. A partir de amanhã, creio que vai dar 100%. Morador da cidade de Siriri, mas com trabalho fixo em Aracaju, Marcelo Silva Souza decidiu antecipar a viagem. Além de evitar transtornos devido ao aumento de passageiros, ele destacou o desejo em estar na cidade natal, 48 horas antes de exercer a respectiva cidadania. Lá em Siriri a gente tem dificuldade, porque como a cidade é muito próxima, os outros até não querem levar a gente, porque é mais barato. A gente prefere vir logo cedo para exercer nossos direitos de cidadania. Obrigado, pessoal. Obrigado.